Conversa com o meu povo Nós temos essa oportunidade três vezes por semana para aprofundar a nossa vida cristã e também para buscar juntos os meios a fim de vivermos bem a nossa vida cristã darmos testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo darmos testemunho daquilo que acreditamos e ajudar também para muitas pessoas que se aproximam de nós experimentarem o gosto que tem a vida da igreja Ora, você encontrará os grupos humanos que eles têm as suas normas éticas e morais e essas pessoas estabelecerão o seu comportamento vamos exagerar de um lado negativo nós temos grupos grupos de marginais tem nada escrito mas estabelecem os seus princípios de comportamento de ficar calado, não falar, não entregar o outro e daí por diante você vai encontrar quadrilhas que estabelecem seus critérios de divisão da rapina e assim por diante cada grupo vai estabelecer as suas regras nós para verificarmos o nosso modo de agir como agir nós vamos buscar na fonte da palavra de Deus e na riquíssima experiência da igreja por isso num tempo em que você também sabe existe uma grande confusão de valores e de comportamento e aquilo que parecia errado agora as pessoas acham que está certo o que era certo acham que agora está errado aí nós devemos fazer algumas perguntas que critérios, que orientações nós como cristãos temos para saber o que é certo aquilo que é errado a moralidade dos nossos atos humanos eu me refiro e quem tem o catecismo da igreja católica depois poderá ler em casa a partir do número 1749 quando se fala da moralidade dos atos humanos e trago este assunto aqui por causa do diálogo com muitas pessoas que diante desta confusão de valores em que nos encontramos se sentem confusas e querem ter a orientação existe uma realidade importantíssima para nós que é a liberdade e a liberdade faz dos seres humanos sujeitos morais quando a pessoa age de maneira deliberada torna-se então pai ou mãe dos seus próprios atos todos os atos humanos livremente escolhidos devem ser consequência de uma consciência madura e portanto esses atos são qualificáveis na parte moral em outras palavras são bons ou maus há uma briga antiga lá nas primeiras páginas da bíblia ciência do bem e do mal porque os nossos primeiros pais achavam que eu posso dizer aqui é certo aqui é errado simplesmente mas sem verificar com maior profundidade porque se eu ponho na cabeça que posso eliminar uma outra pessoa eu criei a minha minha ética ou meu sistema de comportamento quando na realidade na percepção nossa cristã você precisa ir lá dentro e descobrir algumas coisas que possam contribuir para entendermos o que é certo o que é errado de que depende eu falar que uma coisa é certa ou errada da finalidade do objetivo do objeto escolhido depois depende da intenção que a gente tem e das circunstâncias da ação o objeto a intenção e as circunstâncias são as fontes para nós sabermos se alguma coisa é boa ou má o que eles digo agora serve para a formação da própria consciência como também serve de forma especial para os pais outras pessoas que tenham responsabilidades de educação eu tenho que escolher se a minha consciência está bem formada eu vou escolher um bem para o qual a minha vontade caminha com plena liberdade o que eu quero fazer quando eu quero fazer alguma coisa eu estou comprometendo a minha vontade a minha inteligência a minha razão reconhece e julga se aquilo está conforme ao verdadeiro bem isso corresponde exatamente ao uso adequado da minha inteligência da minha razão atestada pela minha própria consciência ora onde eu quero chegar aí vem o segundo passo para a gente entender bem as coisas a intenção a intenção se coloca junto daquela pessoa que age justamente porque está na fonte da ação e determinada pelo fim em vista a intenção é muito importante o que eu quero com aquele ato a finalidade que eu quero procurar designa a meta que eu vou atingir com aquela ação a intenção é o movimento da minha vontade em direção a finalidade da minha vida ou daquele dia ou das ações que eu estou realizando diz respeito ao ponto de chegada das minhas ações é o alvo onde eu quero alcançar não se limita a direção das nossas ações partidas para lá e para cá mas pode orientar o conjunto da minha vida uma das coisas que eu oriento as pessoas com as quais eu converso você vai fazer o que? hoje o seu dia é um dia de trabalho então você passará o dia inteirinho atuando daqui e dali conversando com as pessoas fazendo as suas atividades próprias de trabalho e daí por diante quando você pela manhã e seria muito bom fazer isso na nossa oração você atualiza a intenção eu hoje quero trabalhar é o objetivo que eu quero alcançar durante aquele dia mas eu quero fazer uma intenção eu quero fazer com que todas as coisas a serem realizadas no dia de hoje contribuam para a glória de Deus para o bem das pessoas para o bem da minha família você atualiza a intenção o que que você quer? um serviço prestado ao próximo pode ser inspirado por esse amor de Deus eu quero amar a Deus mas aquela mesma ação pode ser inspirada por outras várias intenções prestar um serviço a aquela pessoa ou se eu não tiver cuidado eu posso colocar uma intenção duvidosa eu vou fazer as coisas para conseguir um favor ou para satisfazer a minha vaidade está percebendo? é o mesmo dia é o mesmo trabalho mas o que eu quero com o que farei durante um dia um cristão que quer viver de verdade a sua fé fará um esforço para atualizar e acertar a bússola da sua vida o que eu quero eu quero fazer o bem com gratuidade eu quero glorificar a Deus eu quero viver os mandamentos dessa forma você vai concentrar as suas forças no rumo no rumo certo e a pessoa não fica atirando para lá e para cá já percebeu quando algumas pessoas correm para todo lado e no final do dia tem a impressão de não ter feito nada falta alguma coisa que unifica as suas ações o que eu quero fazer nesse dia e aplico isso aqui para verificar o que é bem o que é o mal o que é de acordo com a sua liberdade com aquilo que a sua consciência lhe mostra depois procure ter uma intenção reta correta para fazer as coisas ajuste aprenda tenha a capacidade de fazer um exame de consciência para verificar se a intenção não foi boa eu fiz aquilo para aparecer eu fiz aquilo para ser elogiado eu vou corrigindo e serve muito a orientação espiritual o sacramento da penitência a conversa com uma pessoa mais experimentada uma intenção boa por exemplo ajudar o próximo não torna bom nem justo um comportamento em si mesmo desordenado como a mentira e a maledicência eu vou ajudar uma pessoa para ela praticar o mal não você já ouviu falar que é ladrão quem rouba e quem segura a escada não eu fui só eu só ajudei eu não fiz nada mas segurei a escada para o outro subir e roubar na casa dos outros ou segurei com a minha mão para para ele depois subir no muro não eu não roubei eu não fui lá roubar você fez parte então somente dizer assim eu quero ajudar o próximo mas se eu penso que ajudá-lo a fazer o mal vai justificar aquilo que eu faço nós aprendemos que o fim não justifica os meios eu não posso por exemplo agora eu quero salvar o povo e vou condenar o mal inocente não é aquilo que se diz lá é melhor que o morra do que toda a nação venha a perecer não justifica pelo contrário uma intenção má acrescenta por exemplo a vanglória acrescenta a maldade torna mal um ato em si que pode ser bom se a intenção não é boa mesmo quando eu dou esmola eu estou fazendo mal porque estou querendo aparecer terceira coisa as circunstâncias são elementos secundários de um ato humano moral contribuem para agravar ou atenuar a bondade ou malícia moral dos atos humanos por exemplo o montante de um roubo podem diminuir ou aumentar a responsabilidade da pessoa alguém que agiu por medo da morte porque existe aquele instinto as circunstâncias não podem modificar a qualidade dos próprios atos não podem tornar boa nem justa uma ação que seja má em si mesma mas são elementos secundários a gente estava com medo terrível aquela pessoa foi envolvida e acabou praticando um ato mal aquela circunstância ajuda a avaliar quem errou o quanto que errou e o que entrou para aumentar ou diminuir a responsabilidade das pessoas existem muitos atos no período de formação de uma criança de um adolescente por exemplo que vão mitigar a responsabilidade as circunstâncias os traumas os vícios as dificuldades um ambiente em que a pessoa viveu só que eu vou avaliar vou perceber o que aconteceu com a pessoa só que não vou simplesmente justificar quando alguém cometeu um erro apenas por causa da circunstância eu posso ter uma avaliação sobre a responsabilidade ou menos daquela pessoa essa é uma tarefa bonita de conhecer essas coisas e nós poderemos aprofundar mais e mais este conhecimento que nosso Senhor nos ajude a aprender a viver no meio de um mundo tantas vezes confuso permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo estamos conversando sobre aquilo que pode ajudar-nos a entender quando praticamos o bem ou quando praticamos o mal nós temos que ver o ponto que queremos alcançar o objeto da nossa ação nós precisamos verificar a intenção as circunstâncias em que as pessoas se encontravam para ver o que é um ato mal um ato bom o catecismo da igreja católica ensina-se um ato moralmente bom pressupõe ao mesmo tempo as três coisas o objetivo a ser alcançado a finalidade e as circunstâncias quando eu tenho uma finalidade má há pouco tempo alguém me perguntou sobre o jejum eu expliquei a respeito disso uma finalidade má pode corromper uma ação em si boa ainda que o objeto seja muito bom jejuar e orar é uma beleza mas se a finalidade é ruim eu corrompo aquilo que é bom para ser visto pelos homens é a observação que Jesus faz no evangelho eu vou fazer aquilo que por aí se chama de beatice a aparência vai ser muito boa rezo faço as coisas mas na realidade a minha intenção não é esta quando eu digo ah eu quero alcançar um objetivo e por causa disso eu piso em quem passar pelo meu caminho você está percebendo que a finalidade onde eu quero alcançar na realidade não é boa não é correta o objeto da escolha pode viciar todo o modo de agir existem comportamentos por exemplo na área da sexualidade a fornicação cuja escolha é sempre um erro porque comporta uma desordem da vontade isto é um mal moral então eu quero praticar o que? eu quero praticar o adultério a fornicação eu já comprometi qualquer coisa que possa acontecer porque eu já quero um mal eu quero uma coisa que é má eu quero matar uma pessoa eu comprometi todo o resto se a minha procura já era aquela é lá que eu quero chegar e aí eu vou até enrolar os outros elogiar para estragar a vida da pessoa ainda que possa parecer muito bonito eu vou aliciar alguém mas o meu objetivo já estava totalmente errado não é correto julgar a moralidade dos atos humanos tendo em conta apenas a intenção ou as circunstâncias o meio a pressão social o constrangimento a necessidade de agir há atos que por si mesmos independente das circunstâncias e das intenções são sempre gravemente ilícitos por exemplo a blasfêmia o jurar falso o homicídio o adultério não é permitido fazer o mal para que dele resulte um bem vou matar uma pessoa para que depois outras pessoas sejam salvas não basta ter aquela intenção aparentemente boa porque eu estou desejando alguma coisa que a minha própria consciência e a lei natural já mostra que aquela coisa é errada quando alguém pensa assim então agora a igreja vai ter que entre aspas evoluir você vai encontrar algum argumento honesto que justifique alguém praticar um aborto nós queremos agora na semana da família no mês de agosto a partir de uma proposta de Dom José Luiz Ascona que é o bispo que acompanha pastoral familiar no regional norte 2 queremos fazer uma grande manifestação a favor da vida porque a partir de apenas normas técnicas praticamente está entrando um liberou geral com relação a essa história de terminar acabar com a vida das pessoas isso aqui é gravíssimo então se encontra da parte de gente de todo o campo que você possa imaginar uma justificativa que é vergonhosa vergonhosa que dói realmente no coração das pessoas que tem um mínimo de retidão na sua vida e percebem que não podemos caminhar nesta direção quando eu vou matar alguém não adianta inventar qualquer forma para justificativa e o aborto é um homicídio e é matança de inocentes ah mas a liberdade da pessoa ah mas a mulher tem direitos sobre o próprio corpo eu admiro demais a figura feminina mas as mães sabem muito bem na sua consciência de que uma criança que se desenvolve no seu ventre é uma outra pessoa é importante dizer isso com toda a força o feto que se desenvolve no ventre da mãe não é uma parte do corpo da mãe o conceito de geração é diferente o dedo de uma pessoa faz parte do corpo dela uma criança que se desenvolve no ventre da mãe é uma outra pessoa que foi gerada a partir de uma célula da mulher óvulo célula do homem espermatozoide e a partir daí nasceu um outro ser totalmente independente gosto de conversar com os pais e mães quando percebem na evolução dos filhos e crescem pessoas absolutamente indiferentes diferentes com temperamento totalmente outro enquanto os pais assim não sei de onde que puxou é porque Deus é muito criativo o povo costuma dizer que Deus jogou a forma fora é verdade não existem cópias nós somos seres únicos irrepetíveis e esta é a beleza da nossa vida esta é a nossa dignidade não basta dizer eu quero conseguir alguma coisa o bem estar de uma pessoa então vou justificar o aborto não quando eu converso com pessoas que passaram por essa tristeza de ter praticado o aborto em consciência eu sempre digo a essas pessoas que elas podem sair da situação de erro em que se encontram mas é importante até para conversão que a pessoa tome consciência de que cometeu um erro ajudar a pessoa a perceber que fez um erro não piora mas liberta o que é que é arrependimento é quando eu digo eu errei foi contra ti só contra ti que eu pequei e cometi o que é mal aos teus olhos para acontecer o perdão a misericórdia é necessário que eu reconheça que preciso desse perdão dessa misericórdia a bondade de Deus só pode ir ao encontro daquelas pessoas que escancaram as portas do seu coração dizendo que este perdão é bem-vindo que ele tem lugar para o coração daquela pessoa caríssimo irmão caríssima irmã hoje é quinta-feira e nós queremos nos unir a todas as adorações eucarísticas que acontecem nas diversas paróquias da nossa arquidiocese queremos nos unir a todos os lugares que estão fazendo festividades de padroeiros durante esse período e unir-nos a esta oração pedindo que cresça em nós a consciência dos nossos atos a responsabilidade a seriedade a nossa dignidade de homens e mulheres marcados pelos valores do evangelho desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém